Para de pensar muito, senão não sabemos o que pode cair por aí. Eu tenho uma que é assim na minha vida também, chama-se telefonia. Vem todo mês pra mim parar. Telefonia de cobrança. É, vem todo mês. Cecília, fiquei sabendo que mais uma famosa foi sua vítima. É verdade, a DC que foi minha vítima. Desta vez, atenção Brasil, parem tudo. Porque o Língua Afiada tem uma convidada com a língua tão afiada quanto a nossa. Quem ainda? Ela é babadeira. Ela é barraqueira. E uma dica, ela participou da última edição da Fazenda e foi lá pra causar. Querem saber quem é? Quem? Então roda aí. Ela tem 24 anos, é carioca, jovem, bonita, famosa. Tem mais de 1 milhão e 300 mil seguidores no Instagram. E não falta polêmica na vida dessa moça. Ela é pura energia. A influenciadora e ex-PO, a Lari Botino, é a nossa convidada de hoje pra participar do Língua Afiada. E a DC que ela vai revelar muitas coisas pra gente. Seja bem-vinda, Lari. E aí, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem. Ai, eu fiquei super feliz que você aceitou. Ai, eu tô afiada é uma coisa que eu tenho, tá? Então eu amei esse convite. E vamos começar. É, por isso que a gente convidou, porque a gente sabe que você fala tudo. E esse quadro é pra isso, pra gente contar tudo. Ó, vamos começar falando da Fazenda. Que você participou da Fazenda. Como é que você avalia a sua participação? Valeu a pena? Não valeu? Como é que foi pra você? É, eu acho que em relação ao sonho, né? Foi muito pouco tempo. Porque eu gosto muito de reality. Eu gostei de estar vivendo aqui. Eu saí muito rápido. Até acompanhando agora a galera do BMB, né? Que tá saindo rápido. Eu sei a sensação que eles vivem ali. Porque você tem muita vontade e ânsia de estar lá dentro. Você sai rápido, enfim. Acho que em relação ao sonho, eu fiquei pouco. Queria ter ficado mais. Mas em relação a tudo que veio depois, valeu muito a pena, né? Muita gente me reconhece, me conhece. Fala que eu fui uma injustiçada, que eu saí muito cedo. Eu peguei um público muito diferente. Pessoas muito mais velhas. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Acho que se tivesse uma repescagem, por exemplo, eu adoraria entrar. Até porque eu acho que eu não me doei inteiramente lá dentro. Eu entrei meio insegura, porque eu entrei no meio, né? Mas, enfim, foi uma experiência muito legal. Valeu a pena. Sempre vale, né? Por que que não rolou o romance com o Bil Araújo? O que que aconteceu, Lari? Então, como você já sabe, né? Do meu histórico, assim, eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar aqui fora. Eu tenho uma ligada, eu tenho personalidade forte. Eu não sou uma pessoa que babo ouve de ninguém. Eu tenho minha vida. E eu, assim, a minha opinião é que quando ele saiu, ele saiu com muitas informações, né? De pessoas que ele realmente confiava. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu falo. Enfim. Ele recebeu muitas informações sobre mim. Eu sinto que as pessoas passaram isso pra ele. Por esse meu jeito, né? Por tudo que eu tenho, que eu sou, que eu faço aí na vida. Enfim. E eu senti que ele preferiu ouvir essas pessoas e seguir um outro caminho que fosse mais positivo pra ele e pra vida profissional dele, né? E até no próprio jogo, né? Até pro próprio jogo. É muito interessante você sair do reality, você dar certo com alguém, ou namorar, após aquilo. Enfim, eu já participei de quatro e eu falo isso com propriedade. Mas ele nunca quis me escutar. Eu tentei diversas vezes falar com ele. O Rico, né? A Bileide, pessoas que ele nem falava. Ele depois desculpou e ficaram bem. E eu, ele nunca quis ouvir. Nunca me deu essa chance, eu não sei. Mas também, analisando toda a situação, eu acho que uma pessoa que prefere escutar, pessoas que ela nem conhece, ao me escutar, que viveu comigo ali, me conheceu 100%, não merece estar na minha vida de fato, entendeu? E tudo bem, sofri um pouquinho no início, eu queria ter ouvido na minha vida como amigo também, né? Essa pessoa super apegada, mas não deu certo e vida que segue. Ok. Agora, quem você não quer ver nem pintado de ouro que participou da Fazenda na sua edição? Ah, eu acho que eu vou te responder o que você perguntou, assim, mas eu nunca levei isso pro pessoal, assim. Eu acho que depois do jogo, eu pelo menos consigo voltar a viver a minha vida, né? Mas se a gente fosse falar de jogo, de tudo que aconteceu, eu acho que a Marina, por todo o histórico, né? Por ela ter ficado com o Bill? Não, não foi assim. Eu não fiquei jateada que ela ficou com o Bill, porque eu não tinha nada com ele. Só que lá dentro eu já fiquei decepcionada, porque quando eu saí, eu vi que ela já falava mal de mim pra caramba, nunca sentou e conversou comigo, coisa que eu faria. Quando eu voltei pra final da Fazenda, eu falei pra ela, eu falei, cara, eu gosto muito de você, eu queria que a gente ficasse bem e tal, mas eu gosto muito do Bill, eu sinto um pouco de ciúme. E ela falou, não, tá louca, não existe nada, nunca vai acontecer nada. E aí, uma semana depois, ela se relacionou com o Bill. Então, assim, não foi o fato dela ter ficado com ele. A coisa que me irrita, poucas coisas me irritam, mas é essa coisa de não falar, né? A falta de se sentar. Olha, eu tenho vontade de ficar com o Bill e é isso aí, eu vou pegar ele se eu quiser. Beleza. Agora, quando as pessoas me fazem de maluca, como se eu fosse uma doida, né? Que eu viajasse. Enfim. Então, eu fiquei jateada. E aí, depois disso, eu também deixei pra lá a história. Eu falei, quer saber? Deixe essa história pra lá. Aí, eu encontrei a Marina numa balada, eu tava no camarote, foi me seguir. Ela entrou no camarote, virou as costas pra mim, não me deu boa noite, não me deu oi. E esse dia, eu tava certa, já tinha colocado na minha cabeça que eu ia conversar com ela. E aí, eu fiquei muito, muito decepcionada, assim. Eu falei, ah, agora? A pessoa não me deu nem boa noite. E aí, depois disso, eu fui pra Orlando, né? Tava viajando com o Gui. Ela encontrou o Guilherme, me deu oi. E eu falei oi. Tipo assim, bem, bem seco e virei as costas. Não fiquei pra conversa. Enfim, aí é isso, tá? A pessoa que, pra mim, me decepcionou bastante. Agora, é o seguinte. Você já foi muito amiga da Anitta. Por um tempo. Mas depois deu ruim na amizade de vocês. O que que realmente aconteceu, Lari? Ah, eu não considero que deu ruim, né? Foi tudo incrível quando tava. Eu sempre falei, nossos ciclos são assim. A gente vive uma vida muito conturbada, muito louca. Não tem tempo pra nada. Cada um tem uma vida. É show, é não sei o que. Eu faço um monte de coisa. A gente tem personalidade forte as duas também. Na época, né? A gente acabou se afastando. Mas já tem mais de dois anos. Tá tudo bem. E eu acho que quanto mais o tempo passa, eu também errei. Admito, né? Assim, a gente vai amadurecendo com o tempo. Eu acho que os erros são ótimos até pra gente ver onde não errar mais, né? Então, assim, não foi nada demais, né? Eu já falei várias vezes sobre isso. Mas tá tudo bem hoje em dia. Segue a vida. Vocês estão amigas, então, nesse momento? Ou ainda não se fala? Não, nós não somos amigas mais. Parece que eu tô falando. Tá tudo bem. Porque eu não sou amiga de várias outras pessoas. Cada um conseguiu o caminho. Tem chance dessa amizade voltar? Vocês voltarem a serem amigas? Eu não sei, né? O futuro a Deus pertence. Mas, assim, eu acho que quando a gente insiste em ciclos que já foram, não é igual, sabe? Entendi. É igual com pessoas que eu já me relacionei, homens, enfim. É igual, eu sempre falo, eu tenho essa tese da minha vida, essa teoria, que é igual um copo de vidro, né? Ele quebra e depois não tem como você colar de novo. Não volta a mesma coisa. Porque pode se cumprimentar, se respeitar e tal. Mas eu acho que cada um conseguiu a sua vida e é isso aí, tá tudo bem. Mas na sua vida, outra amizade deu ruim. Com a Ariadna. Assunto que rendeu nas redes sociais, a tal da pulseira. Como é que está a sua relação com a Ariadna hoje? Não tem relação. Tá tudo bem também. Isso foi um mal entendido. A gente resolveu, ela me pediu desculpa. E, enfim, foi uma página completamente virada. Mas por muito tempo isso rendeu, né? Nossa, deu maior bafafá. A gente falou várias vezes no programa aqui da tal pulseira. Cadê a pulseira? Onde é que tá essa pulseira? Tá com você? Tá com ela? Com quem ficou? Não. Na época eu devolvi pra ela. Tá. E comprei uma nova também. Ela ficou com duas. Ah, mas hoje vocês não mantêm aquela amizade. Já é? Não. Você? Ah, fala. Nós nem éramos tão amigas, né? A gente se aproximou de uma viagem e foi tudo o que aconteceu. Mas a gente não era amiga. Ai, que amizade, né? Nós somos colegas. Eu sou muito comunicativa. Eu abro minha vida pras pessoas. Eu falo com outras pessoas. Mas nós nunca fomos muito amigas, né? Você tá solteira, Lari? Graças a Deus. Tem algum crush famoso? Qual o seu crush famoso? Tá, eu vou falar o primeiro que vem na minha cabeça. Que é uma pessoa mais recente aí lá nos vídeos, né? Que é o Rodrigo Mussi. Opa! Tá aí! A gente quer nome. Ele é um querido. A gente super se fala. A gente tava lá no Carnaval junto e tal. Acho ele muito legal, muito bonzinho. Mas ele é bem gato, bem bonito. Pessoalmente alto. Já rolou alguma coisa com ele? Não. Ainda não? Não, nem vai rolar. Mas ele é só um colé. Mas ele é bonito. Ah, tá bom. Recadinho final para os seus fãs que estão assistindo a Hora da Venenosa. Ai, gente. Eu... É até estranho, né? Essa coisa de ter muito fã. Cada vez que as pessoas me reconhecem, me conhecem mais. Acho muito legal se identificarem com o meu jeito. Eu tento muito mostrar a minha vida real para as pessoas, né? Eu só queria agradecer a todo mundo. Mandar um beijo. Quem não me segue ainda para me seguir lá. Para vocês serem influenciados por mim. Seja na moda, seja no meu jeito. Na personalidade. Da autoestima. Enfim, eu tento levar isso tudo para as pessoas. Para fazer com que elas se sintam mais seguras na vida delas, né? E beijo para vocês. Também agradecer pelo convite. Curitiba, todo mundo. Super beijo. Que bom, Lari. Obrigada. Já está convidada para participar da Hora da Venenosa quando estiver em Curitiba, aqui no estúdio, que você é sempre bem-vinda aqui do nosso programa. Beijo, linda. Sucesso para você, hein? Até uma próxima. E quando eu tiver... Ó, quando eu tiver babado, defamoso, você me liga, me conta. Para a gente estar em primeira mão aqui, porque a gente é fofoqueiro. Né? Você me conta, tá bom? Fica... Fica... Fica marcado. Beijo, Lari. Adorei. Sucesso, linda. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.